Incentivar a participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas Foi o que reforçou hoje o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto durante encontro com blogueiros, pessoas que publicam informações na internet O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto defendeu que é preciso consolidar o diálogo permanente com a população Entre outras formas, pela ampliação do uso das mídias sociais, participação digital e em conferências O ministro Miguel Rosseto comentou também as mudanças relacionadas aos pagamentos de benefícios da Previdência Social e do Seguro Desemprego, que estão sendo explicadas e debatidas com representantes da sociedade civil Os brasileiros e as brasileiras vivem mais, o que é muito bom Este conjunto de mudanças, ele faz com que alterações e ajustes sejam necessárias para que nós possamos preservar os fundos, o FAT, as rendas previdenciárias e sustentar esse nosso grande patrimônio O ministro tratou ainda do apoio dado pelo governo federal ao diálogo e financiamento de ações para garantir o abastecimento de água, em especial em três estados da região sudeste São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais É evidente que o governo federal está atento, apoiando todas as iniciativas através de financiamentos, de obras, sejam obras estruturais ou obras emergenciais no sentido de reduzir ao máximo o impacto à população dessa situação em algumas regiões muito difícil de abastecimento de água Então vamos lá